Oi, meu nome é Edmundo, estou aqui mais uma vez para poder falar para vocês. Vou falar de um pretinho, super pretinho da Nobre K, um dos nossos fornecedores. Hoje nós vamos fazer uma apresentação não só do produto, vou pegar aqui na caixinha mágica da gente, não só do produto, mas também do manuzinho desse produto, tá bom? Vamos aqui na nossa outra loja, que é a nossa oficina, para mostrar para vocês como usar um pretinho correto. Vamos aqui na nossa outra loja de estéticos da nossa oficina, para poder apresentar para vocês o manuzinho desse produto aqui, como usar ele com uma qualidade e um rendimento. Eu faço uma diluição meio a meio, ou eu uso esse recipiente aqui com pincel, boto a metade e a metade de água e ele tem me atendido com qualidade. Você quer um pouco mais forte por dia de chuva, você bota ele puro ou com menos água. Vamos lá? A aplicação é muito simples, eu uso um pincel. Gente, é muito fácil usar o produto. Gente, nós vamos tirar a fita, vou mostrar para vocês como é que ficou uma aplicação em mais ou menos um minuto que a gente aplicou o produto. Vamos ver como é que ficou e a diluição e acabamento desse produto. Olha, você vê o produto aplicado, o produto, você bota a mão, não fica, não é melecoso, não é aquela coisa grudenta e uma qualidade boa de um produto que pode hoje atender todos nós hoje no nosso dia a dia. Gente, o que que eu peço? Clique no sininho, o nosso telefone é 999-34-5699. O nosso DVD é 22, tá? Clique no sininho, nos ajude aí para a gente poder estar fazendo esse vídeo bacana aí para vocês.